E aí Preparem-se para a contagem regressiva 5 Levante a luz 4 Arrima 3 5 1 2 3 Esqueci Contei de parte Pessoal no vaquecimento, que deixa o baile abraçar Novinha, tu tá nervosa, tá doida pra abraçar Senta, 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 senta e vai rebolando Senta, 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 senta e vai rebolando Senta, senta e vai rebolando Senta, senta, senta e vai rebolando Se prepara hoje é dia Senta, 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 senta na volta do pé Senta, 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 senta na volta do pé